Olá meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos à estreia do novo programa que é sobre mais uma obra fundamental espírita chamada o céu e o inferno. E assim a gente vai consolidando o canal aqui como um lugar de estudos mais aprofundados sobre o espiritismo, sobre a doutrina espírita organizada pelo nosso querido professor Rivail ou pelo seu pseudônimo Allan Kardec. Hoje está uma chuva danada, então se vocês ouvirem algum ruído, aproveitem. Eu ia pedir desculpa, mas não vou não. Aproveitem, porque chuva sempre é uma benção divina. Se tiver trovão também, a não ser que caia tudo por aqui, vamos seguir adiante. Então, vamos começar aqui a mostrar o que é exatamente a obra O Céu e o Inferno e a gente já vai entrar no estudo, ok? Vamos lá então, olha só. O Céu e o Inferno é o título principal e tem um subtítulo, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Já aqui, eu tenho até palestra aqui no canal que eu vou questionar exatamente sobre a existência desse Céu e o Inferno, míticos, né? Desse conto de fadas que é o Céu e o Inferno, que é tão propagado pelas religiões. E aqui nós vamos estudar a fundo sobre isso. Então, ele diz assim, o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Porque o Céu e o Inferno, do jeito que são concebidos, não são compatíveis com a concepção de um Deus justo. E aí, ele dá os detalhes aqui também, ó. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então, nós temos aqui um compêndio maravilhoso que vai nos dizer tudo sobre o assunto, né? E a gente vai estudar, por exemplo, aqui na primeira parte, dá uma olhadinha aqui, ó. Primeira parte, na doutrina, né? O por vir e o nada, o temor da morte, o céu, o inferno purgatório, doutrina das penas eternas, penas futuras segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios, intervenção dos demônios nas modernas manifestações, proibição de evocar os mortos. Isso é só na primeira parte. Então, hoje, nós vamos começar a estudar o por vir e o nada. Na verdade, nós temos aí, hoje, se eu não me engano, são 14 itens que nós vamos ver. Então, vamos sem demora aí para o nosso estudo. Depois dessa breve apresentação, você já sabe que tem muita coisa boa, interessante, para a gente estudar no céu e inferno. Se você quiser, baixe o PDF. Tem disponível no site da FEB. E eu vou colocar também aqui na descrição do vídeo. Ou você pode adquirir este livro em qualquer livraria, para poder acompanhar aqui o estudo comigo. Tá bom? E sempre os seus comentários são muito bem-vindos. E já peço de antemão que você se inscreva, clique no joinha. E se puder, seja membro também aqui do canal. Ah, e não deixe de clicar no sininho para ativar as notificações, porque aqui, você já sabe, tem programa novo todos os dias. Então, vamos lá. O por vir e o nada. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal a alternativa? Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente? Ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Perguntas que a gente sempre se faz, né? Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizer ao morimbundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizer-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura o tenha sido, e o seu coração se alegrará, se rejubilará. De que serviriam, então, essas aspirações de felicidade, se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido. De nada nos serviria, porquanto, qualquer esforço na repressão das paixões, de fadiga para nos ilustrarmos, de devotamento à causa do progresso, desde que tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez, de nada nos serviria tudo isso. Se assim for, a sorte do homem seria cem vezes pior que a do bruto, porque este vive inteiramente do presente, na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Diz-no uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. Pela crença em o nada, o homem concentra todos os pensamentos, os seus pensamentos forçosamente, na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que não se espera. Essa preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo e o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão. Gozemos enquanto aqui estamos. Gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos por quanto tempo existiremos. Então, se a gente pensar justamente que não há nada mais do que esta vida, e assim é o pensamento dos materialistas, realmente fica meio difícil compreender como tudo funciona. A gente sabe que nascemos e que vamos morrer. Isso é fato. Mas, o que nos segura, caminharmos nesta vida, é justamente essa perspectiva de um futuro, que deve ser muito triste para quem não tem essa perspectiva. Como é tudo muito claro aqui, eu vou seguindo lendo e fazer poucas intervenções, ok? Ainda consequente, esta outra conclusão, aliás, mais grave para a sociedade. Gozemos, apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade neste mundo é do mais astuto. Vamos combinar que, neste momento que eu estou gravando, é o começo de março, de uma pandemia, tem muita gente, a gente esperaria que as pessoas fossem mais solidárias, e tem muita gente tirando vantagem, se aproveitando, e pensam exatamente assim, o mundo é dos espertos, não é? Dane-se que tem gente passando fome, dane-se que tem gente morrendo, eu me dando bem, o resto que se dane. Quem pensa assim, certamente não deseja, não prevê uma vida futura, e eu acredito, eu, Evandro, acredito que deve ser uma pessoa extremamente infeliz, nesse sentido, de realmente não esperar mais nada, depois que a morte o alcançar. E se o respeito humano contém alguns seres, que freio haverá para os que nada temem? Acreditam esses últimos, que as leis humanas não atingem, senão os ineptos, e assim empregam todo o seu engenho no melhor meio de a elas se esquivarem. Se a doutrina insensata e antissocial, é seguramente o niilismo, que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade, em que se fundam as relações sociais. Aliás, eu trouxe um recurso novo, novo, é bobo, que eu estou aqui com um dicionário, porque toda a doutrina espírita, e eu fazia isso nos meus estudos, aí eu lembrei, eu falei assim, eu preciso fazer isso, porque às vezes tem palavras que você não sabe direito o que serve. Então, niilismo é uma doutrina que nega a existência de qualquer realidade substancial, doutrina que nega a possibilidade da verdade, doutrina é uma atitude que não aceita nenhuma norma moral. Então, beleza, entendemos o que é o niilismo, voltemos para o estudo aqui. Suponhamos que por uma circunstância qualquer, todo um povo adquira a certeza de que em oito dias, num mês ou num ano, será aniquilado, que nenhum só indivíduo lhe sobreviverá, como de sua existência não sobreviverá nenhum só traço. O que fará esse povo condenado aguardando o extermínio? Isso é, vamos supor, né? Trabalhará pela causa do seu progresso, da sua instrução, entregar-se-á ao trabalho para viver, respeitará os direitos, os bens, a vida do seu semelhante? Submeterá-se qualquer lei ou autoridade, por mais legítima que seja, mesmo a paterna? Haverá para ele, nessa emergência, qualquer dever? Certo que não. Então, pense nessa situação hipotética. Um povo sabe, você sabe que você vai, um povo todo, que vai ser exterminado, não vai sobrar nada em um mês. Será que esse povo vai seguir as normas? Será que vai caminhar? Ah, vai obedecer alguém? Vai seguir lei? Ou vai ser uma balbúrdia? Pois bem, o que se não dá coletivamente, a doutrina do niilismo realiza todos os dias, isoladamente, individualmente. E se as consequências não são desastrosas, tanto quanto poderiam ser, é em primeiro lugar, porque na maioria dos incrédulos, há mais jactância que verdadeira incredulidade, mais dúvida que convicção. Possuindo eles mais medo do nada do que pretendem apresentar, o qualificativo de espíritos fortes, lisonjeia-lhes a vaidade e o amor próprio. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos se contam por ínfima minoria, e sofrem, malgrado eles, a ascendência da opinião contrária, e são mantidos por uma força material. Se um dia, porém, a incredulidade absoluta chegar a ser o pensamento da maioria, aí então a sociedade se dissolverá. Eis ao que tende a propagação da doutrina niilista, ou seja, não acreditar em nada. Fossem, porém, quais fossem as suas consequências, uma vez que se impusesse como verdadeira, seria preciso aceitá-la, e nem sistemas contrários, nem a ideia dos males resultantes poderiam obstar-lhe a existência. Forçoso a dizer que, a despeito dos melhores esforços da religião, o ceticismo, a dúvida, a indiferença, ganha o terreno dia a dia. Se a religião se mostra impotente para assustar a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa na luta. Se, por outro lado, a religião se condenasse à imobilidade, estaria, em dado tempo, dissolvida. O que lhe falta nesse século de positivismo, em que se procura compreender antes de crer, é, sem dúvida, a sanção de suas doutrinas por fatos positivos, assim como a concordância das mesmas com os dados positivos da ciência. Dizendo ela ser branco, o que os fatos dizem ser negro, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. Por que Kardec está fazendo essa introdução para a gente? Especialmente na época que foi escrito, aí nós temos aí uns 150, eu não sei a data certa, mas de 150 a 160 anos que o céu e o inferno foi escrito, a igreja tinha ainda grande poder, e batia de frente até com a ciência. E aí ele diz que, por causa dessa teimosia de ficar afirmando que as suas fábulas, os seus dogmas, são verdades absolutas, a própria religião não tem mais sustentação, não tinha mais sustentação, porque era um século de descobertas e de acreditar mais na ciência. Lembrando que, hoje em dia, quando há os toques de recolher, e quando há os... quando nós estamos numa pandemia, agora nós estamos numa fase muito grave da pandemia, a primeira coisa que se faz é fechar lugares de aglomerações, e as primeiras que são fechadas são igrejas. Na verdade, tem muitos que não são, por causa de politiqueira, porque eles têm uma força muito grande, e política e religião é algo que não é bom se juntar, e a gente vê isso na prática, mas as igrejas e a religião é a primeira que corre para a ciência para salvar as suas próprias vidas. Então, assim, toda força que dizem que tem não é bem assim que tem, mas, no entanto, continuam ainda insistindo nas mesmas besteiras, prometendo um céu inútil ou um inferno de tormento eterno, como se Deus fizesse um absurdo desse. E aí Kardec vem nos falando justamente desses acontecimentos na época. É nessas circunstâncias que o Espiritismo vem opor um dique à difusão da incredulidade, não somente pelo raciocínio, não somente pelas perspectivas dos perigos que ela acarreta, mas pelos fatos materiais tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura. Então Kardec já diz aí a que o Espiritismo veio, justamente para botar uma barreira e segurar toda essa difusão da incredulidade, já que é uma ideia absurda se acreditar, por exemplo, em céu e inferno, do jeito que está escrito na Bíblia, e na época, ou você acredita nisso e você é religioso, ou você não acredita e você é um niilista ou um ateu, enfim. Todos somos livres na escolha das nossas crenças. Podemos crer em alguma coisa ou em nada a crer. Mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, da juventude principalmente, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber e no ascendente da sua posição, semeiam na sociedade germes de perturbação e dissolução, incorrendo em grande responsabilidade. Há uma doutrina que se defende da pecha de materialista porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria. É da absorção no todo universal. Segundo essa doutrina, cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela desse princípio que constitui a sua alma e dá-lhe vida, inteligência e sentimento. E pela morte, esta alma volta ao foco comum e perde-se no infinito qual gota no oceano. Incontestavelmente, essa doutrina é um passo adiantado sobre o puro materialismo visto como admite alguma coisa quando este nada admite. As consequências porém são exatamente as mesmas. Ele está falando aqui, se eu não me engano, do panteísmo. Vamos lá consultar o pai dos burros. Se você também fala pai dos burros é porque você é velho como eu. Olha aí, eu estou escrevendo pai dos burros. Panteísmo. Será que é panteísmo, gente? Não, não é isso, não. Enfim, vai falar aqui. Essa doutrina que hoje em dia não é mais, nem mais, muito conhecida, que diz assim que você faz parte, você é uma gota d'água do oceano que encarnado tem sua individualidade e quando volta, volta para o oceano e perde a individualidade. Então Kardec está dizendo que isso é um pouco mais do que o materialismo, mas é tão desesperador quanto, porque, se acabou, você volta a ser o nada, tanto fez, tanto faz. O que interessa é a gente continuar sabendo quem é. Incontestavelmente, ah, já foi, ser o homem imerso em um nada ou no reservatório comum é para ele a mesma coisa, aniquilado ou perdendo sua individualidade é como se não existisse. As relações sociais nem por isso deixam de romper-se para sempre. O que lhe é essencial é a conservação do seu eu, sem este que lhe importa ou não subsistir. O futuro afigura-se-lhe sempre nulo e a vida presente é a única coisa que o interessa e o preocupa. Sob o ponto de vista das consequências morais, esta doutrina é, pois, tão insensata, tão desesperadora, tão subversiva com o materialismo propriamente dito. Pode-se, além disso, fazer esta objeção. Todas as gotas d'água tomadas ao oceano se assemelham e possuem idênticas propriedades como partes de um mesmo todo. Por que, pois, as almas tomadas ao grande oceano da inteligência universal tão pouco se assemelham? Por que o gênio e a estupidez, as mais sublimes virtudes e os vícios mais inóveis? Por que a bondade, a doçura, a mansuetude ao lado da maldade, da crueldade, da barbárie, como podem ser tão diferentes entre si as partes de um mesmo todo homogêneo? Diz-se-á que é a educação que a modifica. Neste caso, de onde vêm as qualidades inatas, as inteligências precoces, os bons e maus instintos independentes de toda a educação e tantas vezes em desarmonia com o meio do qual se desenvolvem? Não resta dúvida de que a educação modifica as qualidades intelectuais e morais da alma, mas aqui ocorre uma outra dificuldade. Quem dá esta a educação para fazê-la progredir? Outras almas que por sua origem comum não devem ser mais adiantadas. Além disso, entrando a alma no todo universal de onde saiu e havendo progredido durante a vida, leva-lhe um elemento mais perfeito. Daí se infere que todo, esse todo se encontraria pela continuação profundamente modificado e melhorado. Assim, como se explica sair incessantemente desse todo, almas ignorantes e perversas. Lembrando, está falando aí dessa doutrina. Se você sabe o nome, por favor, coloque aqui no... Não é panteísmo, gente. É uma ideia e a gente não tem, especialmente aqui no Brasil, numa religião que fala sobre isso. É uma ideia de que você nasce do divino, mas assim, de um todo universal. Nasce, quando morre, volta para esse todo e perde a individualidade. Então, Kardec aqui está questionando, mas o que acontece com todo o aprendizado, com toda a evolução que você faz e por que tem almas e pessoas tão diferentes assim, já que vieram todas do mesmo lugar, tinham que ser todas iguais. Não faz muito sentido. Nessa doutrina, a fonte universal da inteligência que abastece as almas humanas é independente da divindade. Não é precisamente o panteísmo. É, panteísmo mesmo. O panteísmo propriamente dito considera o princípio universal de vida e de inteligência como constituindo a divindade. Deus é concomitantemente espírito e matéria. Todos os seres e todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas e os elementos constitutivos. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo, sendo uma parte do todo, é Deus ele próprio. Nenhum ser superior independente rege o conjunto. O universo é uma imensa república sem chefe ou antes onde cada qual é chefe com poder absoluto. A esse sistema podem opor-se inumeráveis objeções das quais são estas as principais. Não se podendo conceber divindade sem infinita perfeição, pergunta-se como um todo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas tendo necessidade de progredir. Devendo cada parte ser submetida à lei do progresso, força é convir que o próprio Deus deve progredir. E se ele progride constantemente, deveria ter sido na origem dos tempos muito imperfeito. E como pode ser, como pode um ser imperfeito formado de ideias tão divergentes conceber leis tão harmônicas, tão admiráveis de unidade, de sabedoria e providência, quais as que regem o universo? Se todas as almas são porções da divindade, todos concorreram para as leis da natureza. Como sucede, pois, que elas murmurem sem cessar contra essas leis que são sua obra? Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira, se não com a condição de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que a branche. E se um só fato lhe trouxeram desmentido, é que não contém a verdade absoluta. Então Kardec era muito cientista, ele fazia parte da Sociedade de Ciência de Paris, que diz assim, na ciência, se alguém trouxer algum fato que desconstrua aquela afirmação que você está fazendo, então aquela afirmação não tem mais razão de ser. E é isso que ele está falando sobre o panteísmo mesmo, que todo mundo é Deus e depois a gente volta e aí tem todas essas coisas, essas contrariedades lá. Mas voltando aqui, sob o ponto de vista moral, as consequências são igualmente lógicas. Em primeiro lugar, é para as almas, tal como no sistema precedente, a absorção num todo e a perda da individualidade. Dado que se admira consoante a opinião de alguns panteístas que as almas conservem essa individualidade, Deus deixaria de ter vontade única para ser um composto de miríades de muitas vontades divergentes. Além disso, sendo cada alma parte integrante da divindade, deixa de ser dominada por um poder superior. Aquele negócio monte-chefe, né? Não incorre em responsabilidade por seus atos bons ou maus, soberana, não tendo interesse algum na prática no bem, ela pode praticar o mal impunemente. Ademais, esses sistemas não satisfazem nem a razão nem a aspiração humanas. Deles decorrem dificuldades insuperáveis, pois são impotentes para resolver todas as questões que de fato suscitam. O homem tem, pois, três alternativas. O nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. É para esta última crença que a lógica nos impele irresistivelmente, crença que tem formado a base de todas as religiões desde que o mundo existe. Então, Kardec está falando aí sobre, está discorrendo sobre, primeiro, a crença que não existe nada, o niilismo, depois, a crença do panteísmo que todos somos deuses mas a gente volta e perde a individualidade e a crença de que existe uma individualidade e que essa alma prossegue e que é base de todas as religiões do mundo. Se a lógica nos conduz à individualidade da alma também nos aponta a esta outra consequência. A sorte de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem como a do homem perverso estivesse no nível dado sábio do homem de bem. Segundo os princípios de justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos, mas para haver essa responsabilidade precisa que elas sejam livres na escolha do bem e do mal. Sem o livre-arbítrio, há fatalidade e com a fatalidade não coexistiria a responsabilidade. Então, é necessário que a alma tenha livre-arbítrio para poder ser dona da sua vida. Claro que a gente tem um livre-arbítrio limitado. O que é limitado? Eu não posso fazer tudo que me venha na cabeça. Por exemplo, se eu quiser viajar para outro planeta, eu não posso. Então, meu livre-arbítrio é limitado dentro das possibilidades deste momento que estou encarnado. Todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade ou infelicidade da alma após a morte ou, por outra, apenas e gozos futuros que se resumem na doutrina do céu e do inferno encontrada em toda parte. No que elas diferem essencialmente é quanto à natureza dessas penas e gozos, principalmente sobre as condições determinantes de umas ou de outras. Daí, os pontos de fé contraditórios, dando origem a cultos diferentes e os deveres impostos por estes consecutivamente para honrar a Deus e alcançar por esse meio o céu, evitando o inferno. Todas as religiões houveram de ser em sua origem relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Estes, assás materializados para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram constituir, consistir, perdão, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Por muito tempo, essas fórmulas lhes satisfazeram a razão, porém, mais tarde, porque se fizesse a luz em seu espírito sentindo o vácuo dessas fórmulas, uma vez que a religião não os preenchia, abandonaram-na e tornaram-se filósofos. Só um minutinho que está no momento de molhar o bico. então, todas as religiões foram feitas de acordo com a evolução moral do ser humano. Quanto mais antigas as religiões, na época que foram, elas acreditavam em coisas que exigiam, por exemplo, sacrifícios até humanos, sacrifícios animais, etc. À medida que você vai evoluindo no seu pensamento, no pensamento do homem, essas religiões também vão evoluindo. Se a religião apropriada em começo aos conhecimentos limitados do homem tivesse acompanhado sempre o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos porque está na própria natureza do homem a necessidade de crer e ele crerá desde que se lhe dê o pábulo espiritual de harmonia com as suas necessidades intelectuais. Vamos primeiro saber o que é pábulo. Pesquisando aqui. Pábulo. Forma gabar-se. Gabar-se. Se a religião apropriada em começo aos conhecimentos limitados do homem tivesse acompanhado sempre o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos. Então, a gente entende. Se a religião andasse do mesmo jeito que a ciência anda, não haveria incrédulos porque está na própria necessidade do homem a necessidade de crer e ele crerá desde que se lhe dê o gabar-se espiritual de harmonia com as suas necessidades intelectuais. Gente, eu fiquei meio boiando. Mas, enfim, deu para entender o sentido aqui, né? O homem quer saber de onde veio e para onde vai. Mostrando-se-lhe um fim que não corresponde às suas aspirações nem à ideia que ele faz de Deus, tampouco os dados positivos que lhe fornecem a ciência. Impondo-se-lhe ademais para atingir o seu desiderato, o seu desejo, condições cuja utilidade sua razão contesta, ele tudo rejeita. O materialismo e o panteísmo parecem-lhe mais racionais porque com eles ao menos se raciocine e se discute falsamente, embora. E a razão porque antes raciocinar em falso do que não raciocinar absolutamente. O que as religiões fazem em sua maioria? Elas determinam que aquilo é uma verdade que foi dita por Deus para alguém, por um profeta, por um Moisés da vida, por um profeta Maomé ou por alguém que recebeu esses ensinamentos e isso jamais pode ser questionado. Então, está dizendo aqui que é melhor se acreditar naquilo que você pode discutir do que não poder discutir e ter que acreditar direto. Apresente-se-lhe, porém, um futuro condicionalmente lógico, digno em tudo da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus e ele repudiará o materialismo e o panteísmo cujo vácuo sente em seu fórum íntimo e que aceitará a falta de melhor crença. O Espiritismo dá coisa melhor, pois é acolhido pressurosamente por todos os atormentados da dúvida, os que não encontram nem nas crenças, nem nas filosofias vulgares, o que procuram. O Espiritismo tem por si a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos e é por isso que, nultimente, o tem combatido. Aí, aqui, eu faço um parênteses justamente para dizer que foi isso que me trouxe para a doutrina espírita. Eu já falei isso em outros vídeos, mas para começo de conversa, o Espiritismo não é religião, tá, gente? Vamos parar com essa ideia de ficar colocando o Espiritismo como religião. Não é, nem nunca vai ser. Ele tem um aspecto religioso no sentido de que nos faz pensar em Deus e nos conectar a Deus e até mesmo pelas suas práticas pode parecer, mas não é uma religião que tem um comando central, ninguém é o representante do Espiritismo no Brasil, não é, não tem um que manda. Cada casa espírita é fundada por voluntários e que dirigem de acordo com os seus pensamentos, então, daí você vê uma casa espírita como a que eu frequento é o grupo Espírita Orvalho de Luz aqui em Rio Preto que é extremamente kardecista, kardeciana, é espírita estudiosa dos ensinamentos de Kardec e outras casas que misturam um monte de outras coisas, misturam esoterismo, mistura, enfim, um monte de outras coisas que não tem nada a ver com o Espiritismo. Por quê? Porque não é uma religião. Então, cada lugar fazem o que quiser. se eu quiser hoje eu monto uma casa espírita e começo a fazer do jeito que eu bem entender. Entendeu isso? Então, Espiritismo não é religião. O que me atraiu muito no Espiritismo é porque eu era católico e eu tive uma... comecei a questionar as coisas, né, que eu... e católico muito atuante em todas as áreas desde os meus 12 anos de idade. Fiz de um tudo como voluntário, né, e aí eu comecei a questionar muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. E essas questões não... não houve nenhuma resposta a não ser oh, isso é mistério de Deus ou isso não pode ser questionado. E com isso eu acabei ficando ateu, não niilista, mas ateu, sem acreditar nesse Deus bíblico ou nesta igreja que eu frequentava. e um ano depois quem me resgatou desse ateísmo foi o espiritismo, um fato, assim, muito curioso que eu fui presenteado pelo livro Nosso Lar e que pra mim fez todo o sentido do mundo. Tem gente que começa a estudar o espiritismo pelo Nosso Lar e acha uma grande fantasia. E pra mim naquele momento foi tudo que eu precisava para saciar minha sede da lógica das coisas, dos porquês das coisas e aí eu comecei a estudar o espiritismo e estou estudando até hoje. Estamos começando de novo. Então, realmente, o espiritismo traz essa vantagem de trazer a lógica e o raciocínio além da observação dos fatos. Instintivamente, tem o homem a crença no futuro, mas não possuindo até agora nenhuma base certa para defini-lo, a sua imaginação fantasiou os sistemas que originaram a diversidade de crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação mais ou menos arquitetada engenhosamente, porém, o resultado da observação de fatos materiais e xícara e fotudo que se desdobram hoje à nossa vista congraçará, como já está acontecendo, as opiniões divergentes ou flutuantes e trará gradualmente pela força das coisas a unidade de crenças sobre esse ponto, não já baseada em simples hipótese, mas na certeza. A unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos, um passo imenso para a tolerância religiosa em primeiro lugar e mais tarde para a completa fusão. Isso eu digo que se todo mundo pudesse estudar o espiritismo como uma ciência de observação e que está dizendo assim, não só pela razão que traz aí a nossa lógica, que é o que Deus nos deu de melhor é a nossa inteligência, a nossa razão, a nossa lógica, por meio dela que a gente tem tantos avanços aí. Por meio disso é que nós temos aí a possibilidade de vencer uma pandemia em tempo recorde, onde vacinas foram desenvolvidas em tempos nunca atingidos no mundo e se deve à nossa própria inteligência isso, não nenhuma religião. Claro que a gente sabe que é uma bondade divina que nos permite, mas pelo nosso esforço, porque Deus não faz as coisas no nosso lugar. E a doutrina ela vem trazer aí como esta filosofia moral, essa ciência de observação, porque com muita observação, muitas sessões mediúnicas, muitas comunicações e muita lógica ela foi construída, ela traz até aqueles que não acreditavam mais em nada como o meu caso para um melhor lugar, um lugar que você consegue se aproximar novamente de Deus. E é isso, hoje nós concluímos, percebam que os estudos estão um pouco mais longos, mas eu estou tentando evitar o corte dos assuntos para que a gente não termine com uma ideia mais exata. No próximo episódio nós vamos falar sobre causas do temor da morte. Neste, a gente disse, justamente, Kardec vem trazer uma análise sobre as três possibilidades, possibilidade de não acreditar em nada, o niilismo, a possibilidade de que somos deuses todos particionados, depois a gente volta para a divindade, que é o panteísmo, e a possibilidade de acreditar que somos almas individuais e que prosseguimos a nossa caminhada. Então, eu conto com a sua gentil presença no próximo estudo do céu e inferno. Combinado? Deixe suas dúvidas aí, o que você está achando, para mim é muito importante para direcionar aqui os nossos estudos. Obrigado e até a próxima! Música